E fala galera, beleza? Magnificat aqui com mais uma gameplay. Bom, a gente tem nossas planícies geladas. Não sei se é o nome, mas eu apelidei de planícies geladas, né? Porque é uma planície e é gelada. Vacas de escabeiro indicam piratas. Anos de cemitérios, não deu tempo de ler, cara. Monte Friaca. Ato 1. Que é isso, um pinguim? Um lobo? Para me esquentar. Encontrei um novo rival. Será ele um cão ou mesmo um lobo? Mal. Vou andar rápido que só. Antes que eu fique igual um esquimó. Eu sigo em frente. Neste frio aqui. Vou trincando meus olhos. Que é isso, hein? Vi. Para poder resistir. Que lindo é o céu. Parece uma ilusão. Uma obra de arte. Feita com pintura a mão. Não dá para subir ali. Esse aqui vai ser foda. Eu que não sou bobo. Me defendo dessa quadrilha. Um grupo de lobos se chama Alcateia ou Matilha. Pode ter certeza que eu vou caminhar. Com muito cuidado para no gelo não escorregar. Tem tanto espinho aqui que se der bobeira. Eu vou ficar pura de vó peneira. Se eu tivesse um casaco estaria melhor. Deveria ter ouvido a minha vó. Acho que tive uma ideia genial. Esquiar sobre pinguim. Quis forte mais radical. Não é prudente ficar tão fraco assim. Rodeado de gelo. Se eu falhar será meu fim. Tantos ataques me deixaram muito fraco. Não ficaria bem nem com um casaco. Não sei o que aconteceu. Esse tempo enlouqueceu. De novo esse cara. Mas tem frio assustador. Preciso de um cobertor. Como era de se esperar. Encontro-se de aqui. Ele não vai se lembrar. Mas não me custa insistir. Mais uma vez esbarramos. Mas sei que você não irá lembrar. Eu encontrei uma águia. Que era toda de metal. Será que você sabe. De onde vem todo esse mal? Fala com a boca, Cid. Podia ser. Lula mais rápido. Olha. Tá ruim esse piso aqui. Tá muito ruim Tá muito ruim esse piso aqui O que é isso? É uma coisa lá em cima Acho que era duas vidas, cara Não dá pra chegar lá em cima Porra Nesse frio não dá pra ficar dando sopa Se eu ficar parado levo um pinguim a queima-roupa Eu não sei se esses pinguins que estão surgindo são maus Ou estão se divertindo De tanto andar nessa terra Olha Caramba, eu achei que tinha alguma coisa aqui Na esquerda, na direita Bom, mas Começou aqui Eu não quero entrar nessa teia Posso ter hipotermia Quase que Esse chão me pega Não dá Pra ficar firme que escorrega Ô pinguim Dá uma trégua pra mim O que eu te fiz Ô infeliz Ó tem duas vidas lá em cima Nesse frio não dá pra ficar dando sopa Se eu ficar parado levo um pinguim a queima-roupa Eu não sei bem se esses pinguins que estão surgindo são maus Ou estão se divertindo Esse lobo quer me atrapalhar Não quer deixar eu passar De tanto andar nessa pedra congelada Com o meu dedinho do pé Coitado, não sente nada Vamos Ai, socorro Onde que eu consigo um gol Veja o chão Ele é 100% liso Mas é bem melhor que chover granizo Minha coragem, meu brilho Ninguém vai vencer Nem esse frio poderá deter Às vezes pode ser útil Um chão congelado Pra andar sem ficar cansado Alguma coisa me diz Que eu tenho que arriscar Escorregando pra tentar chegar Bom, acho que cheguei Vou ter que ganhar mais uma habilidade na próxima missão já, cara Toda segunda missão a gente ganha uma habilidade Só até sentir frio Acho que quantos slots ainda faltam Que desvio do desafio De lutar sem cansar Custo o que custar Foi Feito Bom galera, essa foi a gameplay de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Valeu